No dia 4 de fevereiro, a nossa diocese de Arroraima terá a alegria de participar da ordenação do nosso querido padre Vantui Neto. Isso leva muita gente a perguntar, um padre é ordenado por um bispo? E quem ordena um bispo? Na bula de nomeação que um bispo recebe do Papa, consta que ele pode ser ordenado por qualquer bispo católico, mas já é um costume milenar que o bispo ordenante principal seja acompanhado por ao menos mais dois bispos na ordenação a ser celebrada. Na ordenação episcopal do padre Vantui, o bispo ordenante principal será o cardeal arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, que também é presidente do Regional Norte I da CNBB. Junto com o Dom Leonardo, o padre Vantui escolheu mais quatro bispos coordenantes. O bispo de São Gabriel da Cachoeira, Dom Edson, o bispo de Arroraima, Dom Evaristo, e os outros dois bispos que já atuaram aqui na diocese de Arroraima, Dom Roque Paloschi e Dom Mário Antônio. No total, são vinte bispos que já confirmaram presença na ordenação do padre Vantui, impondo-lhe as mãos na força do Espírito Santo em nome da Igreja. Rezemos pelo ministério de Dom Vantui, que Deus o abençoe e o Espírito Santo sempre o ilumine. E aí